Então temos uma típica questão de mudança de estado da substância pura. Desejamos aquecer 20 gramas de gelo a partir de menos 20 graus Celsius até transformá-lo em 20 gramas de água a 40 graus Celsius. Então vamos lá. Vamos fazer uma curva de aquecimento registrando cada etapa do processo. Inicialmente aquecemos o gelo de menos 20 graus Celsius a 0 graus Celsius. Lembre-se que a temperatura de mudança de estado do gelo ao nível do mar é 0 graus Celsius. Então temos que, nesse trecho de aquecimento, a quantidade de calor é dada pela expressão que macete. É o calor sensível. Lembre-se que o calor específico a ser utilizado é o calor específico do gelo. Então temos o produto da massa 20 gramas pelo calor específico do gelo 0,5 calorias por grama graus Celsius vezes a variante de temperatura no trecho. Temperatura final 0 menos temperatura inicial menos 20 graus Celsius. Simplifiquemos as unidades iguais. O produto resulta em 200 calorias. Agora temos a mudança de estado. A partir de agora, ao fornecer calor, a substância mudará de estado. Passará do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, sofrerá o processo de fusão. Nesse trecho, a quantidade de calor é determinada através da expressão quimel. A quantidade de calor latente é igual a massa vezes o calor específico latente de mudança de estado, no caso a fusão. Então temos o produto da massa 20 gramas vezes o calor específico latente de fusão, 80 calorias por grama. Grama simplifica com grama. O produto gerará 1.600 calorias. Então, são 200 calorias já fornecidas, mais 1.600 calorias. No total, 1.800 calorias até agora, nesse processo. A partir de agora, temos gelo fundido completamente. Ou seja, temos água a 0 graus Celsius. Nós queremos obter água a 40 graus Celsius. Então, basta lembrar que, ao fornecer calor para a água nesse trecho, ela sofrerá elevação da sua temperatura, atingindo finalmente 40 graus Celsius. A quantidade de calor que provoca a variante de temperatura, novamente, é dada pela expressão quimacete. Agora, utilizaremos o calor específico da água. Então, temos que a quantidade de calor fornecida para a água será 20 gramas, vezes o calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius, vezes a variante de temperatura no trecho, 40 menos 0 graus Celsius. Novamente, simplificamos as unidades comuns. Temos que o produto 20 vezes 40 é igual a 800 calorias. Portanto, até a água atingir 40 graus Celsius, já foram fornecidas 1.800 calorias, mais 800 calorias. Portanto, no total, 2.600 calorias. É o resultado da soma de 200 com 1.600 com 800 calorias. Alternativa correta, alternativa C.